ai 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 não tem jeito não em só mandando atualizado na frente de todo E aí, DJ Arana, tá querendo marabrar isso? Melhor ninguém faz, tá ligado? Foi no baile de favela que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 novinho Eu nunca vi ninguém fudendo com o mudo, meu nome ia acabar no seu peito, meu nome ia acabar no seu peito Eu nunca vi ninguém fudendo com o mudo, meu nome ia acabar no seu peito, meu nome ia acabar no seu peito Foi tu, tá ligado? Me volta querendo, na via safada, sentado de toda, vou te socando, botando, socando Não, sério Foi no baile de favela que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 novinho Eu nunca vi ninguém fudendo com o mudo, meu nome ia acabar no seu peito, 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 meu nome ia acabar Eu sou um mágico. 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 O mágico. Eu sou um mágico. Eu sou um mágico. Eu sou mágico. Eu sou mágico. Eu sou mágico. Eu sou um mágico. Eu sou 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 mágico.